Você já sabe, né? Todos os domingos nós temos um compromisso aqui na Band, é o pé na estrada. Nós vamos conhecer os novos modelos da linha 2017 Ford Cargo. A final do quinto rodeio de caminhões realizado pela Raizen. E rodando pelo Brasil com a Mobi Del Váquia, a Paradinha na Bahia Farm Show, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Depois, Garibaldi na mecânica JLM. É isso aí, muito mais. Portanto, é o convite. Domingo, meio-dia aqui na Band, bota o pé na estrada com a gente.